Entrou aqui no vídeo da busca de um script para Idulpiece 2 Eu tenho aqui pra vocês, não, um, não, dois, mais três scripts funcionando com um insta-kill, isso mesmo Eu só não vou estar conseguindo mostrar aqui, no momento, porque eu tô com literalmente mil Oitocentos de ping, mano, como? Como que eu vou farmar com oitocentos de ping? Não tem como Mas o script é insta-kill, literalmente ele vai dar insta-kill em todos os personagens O Elgato Hub aqui, que é o que eu tava funcionando, que tá dando insta-kill, beleza? Mas quando você pegar um script, mano, você vai conseguir os três Então é só você estar executando o script que te preferir, tá? Tem que, infelizmente, né? Eu recomendo você executar só um pra você conseguir farmar Aqui, pelo menos, o Elgato Hub, né? Aí você vai selecionar o mob que você vai farmar E ele vai começar a farmar o mob que, cês tão vendo, que não tá farmando Porque ele não tem ping, né? Tá nem acertando Porque eu tava level zero, agora eu já tô level 236 E, literalmente, eu só executei e farmei três vezes aqui Pronto, já tô level 236 O bagulho é insta-kill muito rápido Além dos scripts aqui na descrição, tem os executores atualizados Lancei até um executor pra PC lá, então se você quiser usar, mano É só usar lá, pega aqui na descrição Tem executores de mobile, se você for de celular ou se quiser usar no emulador, né? E a minha loja de robôs e gameplays aqui no meu squad na descrição Executei seu Elgato Hub, como cês podem ver, mano, insta-kill Eu liguei aqui o Bug Boss, mas se cês quiserem, cês podem tá farmando literalmente qualquer mob É só você chegar perto dele e ver qual é o nome dele, né? E, mano, só de você tá ligando aqui, ele já vai teleportar você pro bicho Se ele tiver perto, tá? Esse verdezinho aqui, significa que ele tá Se não tiver, mano, cê tem que pelo menos teleportar Pra teleportar pra perto dele é muito de boa também Só você vir aqui, ó, em Status, Teleports E selecionar o NPC Caso o seu Elgato Hub não esteja batendo, você pode tá usando aqui também o script do Torismi, né? Aí você só vem e seleciona aqui o Out Farm, né? Ligo alto os skills, seleciona a arma que cê vai usar aqui Que aí sim ele vai tá conseguindo acertar o mob Mas o ping tá muito alto, então ele não vai nem acertar, né? Isso que é triste Cê pode tá usando as skills do Gojou Pode pegar todos os códigos que, mano, eu tô com 21 milhões de yen Eu tava com 0 e 100 mil gemas Então, velho, você vai conseguir muita gema e muito yen Pra você farmar os seus itens, né? Cê pode tá colocando também o Out Status, mas, mano, o script é insta-kill Quando ele acertar aqui, cê vai ver que ele vai só desaparecer, mano Tem teleporte, tem como você configurar aqui pra você farmar itens É só você vir aqui embaixo, ó, selecionar o boss que cê quer farmar Pra você pegar o item dele, né? Por exemplo, aqui o bug boss é 5% de chance de dropar o ovo Aí você seleciona aqui ele Ou você vem aqui em Select Boss Tem literalmente todos os bosses aqui, ó Sei lá, o Seed Eu não sei se ele pega, né? Mas ele tem que tá spawnado Se ele não tiver spawnado, obviamente ele não vai nem farmar, né? Seleciona se você quer quantidade ou item E ligo alto o full boss Que aí ele vai farmar pra você Mas ele tem que tá spawnado, né? Como ele não tá spawnado, ele não vai farmar Tem como farmar os bosses aqui do mundo normal Como o Shanks ou o Vastor Lord Ou se cê só liga aqui, mano, o mob selecionado Que ele vai farmar pra você Aí sim ele vai conseguir pegar os mobs específicos Ou você pode tá usando aqui o Oh My God Hub Que é a mesma coisa, né? Você seleciona aqui Mas você pode tá ligando aqui, ó Alto ataque E você pode tá usando vários skills Ah, é insta kill, hein? Aparentemente é, ó Ó, a vida dele ali ficou em zero Olha meu level subindo Mano, o negócio aqui é top demais, ó O que tiver com menos ping, né? O Taurus Mee não tem insta kill, tá? Só os dois aqui Como o El Gato ou Oh My God E tem como você farmar aqui os cabelos Tem como usar as skills Tem como você farmar fruta É só você clicar aqui pra teleportar Ou o boss também, mano Que deve ser insta kill ainda assim Melhor ainda E ele vai farmar pra você Seleciona o mob, gojou Aí ele vai spawnar o Kaba lá com o item Eu acho que não tem o do gojou não, né? Ou resetar os stats E ir funcionando perfeitamente o script Usa com sabedoria Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau